Olá pessoal, vocês que acompanham os vídeos do nosso canal Cantinho da Poesia, você já me conhece, sou Pedro Melo. Eu estou aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, estou aqui em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui participando, vou participar junto com alguns amigos, entre eles minha querida amiga Andréa Mota, escritora, dirigente cultural, uma grande ativista na cidade de Curitiba, e ela vai falar um pouco de si e vai ler um poema para vocês. Então, Andréa Mota, ela é presidente nacional da União Brasileira de Trovadores e também faz parte de outras entidades literárias, culturais em Curitiba, como o Centro de Letras do Paraná, Academia Feminina também? Tem não, mas tem alguma academia, Academia Paranais da Poesia, mas ela vai falar de si, que é muito melhor que eu vou esquecer alguma coisa. Fala Andréa Mota. Então, antes eu quero dizer que nós estamos aos pés da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Olha, nem me lembrei desse pedaço, dessa parte. Um lugar lindo aqui em Nova Friburgo. Bom, vamos lá. Quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Nossa! Ficou filosófico isso, né? Mentira, brincadeira. Ficou filosófico, claro. É igual o Antônia Bourjan, que perguntava para os convidados o que é a vida. Pois é. Bom, como o Pedro disse, eu participo de diversas entidades culturais, entre as quais a Academia Paranaense da Poesia, da qual atualmente exerço a primeira vice-presidência, Centro de Letras do Paraná, onde sou diretora cultural, Observatório da Cultura Paranaense, onde sou segunda vice-presidente, União Brasileira de Trovadores Nacional e Curitiba, exerço a presidência em ambas as entidades. Sou coordenadora nacional de literatura do Projeto Cultural Sur Brasil, bem como sua primeira vice-presidente nacional. Então, esta sou eu, culturalmente, dentro das entidades culturais. Alguém que trabalha muito pela cultura e que tem a preocupação de fazer com que novas gerações, que você está envolvida com isso, de ensinar poesia para crianças, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa mencionar. Eu acho que a poesia e a trova está incluída dentro da poesia, né? É um instrumento de transformação. Ele é um instrumento de transformação social. Porque, através da poesia, nós podemos formar cidadãos. Eu acho muito importante a gente levar a poesia para dentro de sala de aula, levar a poesia para os projetos sociais. Temos obtido, em Curitiba, alguns resultados muito expressivos. E esse trabalho traduz exatamente o sentimento da criança, do adolescente, e muitas vezes do adulto em situação de vulnerabilidade. Então, por isso que digo que a poesia transforma e transforma socialmente. É verdade, sem dúvida, né? E mesmo se nós pensarmos em termos de entidades literárias, de grupos, de associações, todo grupo humano, tudo precisa se renovar. Precisam vir novas gerações. Quer dizer, e aí? De onde vão vir essas novas gerações que vão tocar esses projetos para frente, né? É isso, tem que começar em algum lugar. Lógico, sem dúvida, sem dúvida. De repente, lá daquelas crianças, vai ter alguém que vai desenvolver realmente um talento para a poesia, para a escrita, né? Quem sabe um talento que está se descobrindo ali no meio, e que não se desenvolveria se não fosse uma ação dessa. Ah, com certeza, com certeza absoluta. Né? Aí, agora, quanto à minha poesia, eu gosto de poemas curtos. Não obstante seja presidente da União Brasileira de Trovadores, eu faço pouca prova. Gosto, exatamente por gostar muito da natureza, eu gosto de high-dice. O meu livro, inclusive, chama-se Natureza Íntima. Ih, só o livro da Andréia, veja, Natureza Íntima, subtítulo, poemas curtos. É, apesar de... Isso tem uma vantagem para os dias de hoje, para você divulgar, né? As pessoas, às vezes, não têm muita paciência para ler coisa comprida. Para ler, ler curtinho. Ah, vou ler, gostei da ideia. Exatamente. É isso aí. Então, eu tenho, neste livro, raicais, tercetos, aldravias... Hum, legal! E alguma coisa sem muita métrica. Eu acho que tem algumas trovas também. O que você escolheu ir para ler para a gente? Eu vou ler uma poesia que dá título ao livro, que não é tão curta assim. Perene, Natureza Íntima. Natureza Íntima. E esse poema traduz um pouco do que eu sou. Pelo menos as pessoas que me conhecem um pouco, dizem que ele retrata um pouco da minha personalidade. A Andréia vai ler aqui para a gente, mas você vai acompanhar que o poema vai estar transcrita aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá. Natureza Íntima. Sou pedra plantada. Quando pedra, sou dura, implacável com as palavras. Sou água a correr. Quando água, sou como um riacho sereno a deslizar em silêncio. Sou vulcão em constante erupção. Quando vulcão, sou imaginação. Trago na pele, no rosto e na alma a cor da paixão. Sou cigana, livre de preconceitos. Sou nômade. Vivo às margens dos rios. Minha alma tem as asas brancas e vermelhas para os voos desta vida incerta. Tenho os olhos tristes e a voz embargada. Insultando a alegria de uma criança. No peito, trago contudo a inabalável certeza de amar-te eternamente. Lindo. Não bata o palmas porque eu estou segurando o tripé da câmera. Não posso, mas vou fazer com meus irmãos das línguas de sinais. Que o pessoal de Libras bate palmas assim, né? Então, palmas para a Andréia. Gente, está a Andréia Mota aqui. Nessa série de vídeos que estou gravando aqui durante os Jogos Florais de Nova Friburgo. Me aguardo que vocês vão ver intervenções de outros poetas. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe com seus amigos. E vamos espalhar poesia pelo mundo. Que esse mundo terrível precisa muito de poesia. Um abraço a todos.